12 horas e 30 minutos. Coloca aquela imagem pra mim, produção, que eu pedi. Obrigado. Gente, reparem bem nessas imagens do circuito de segurança dessa rua. Isso foi na madrugada de hoje, aqui em João Pessoa. Coloca de novo pra ver se o pessoal entende o que foi que aconteceu. Obrigado, produção. Você tá vendo aí a moto de um cidadão, trabalhador, que estava às 3 horas da madrugada entregando, fazendo delivery, pra garantir o sustento da sua família, a moto dele sendo roubada e ele desesperado, correndo atrás dos criminosos. Não teve medo, sabe? Esqueceu tudo. Vendo a moto dele ir embora, que é o seu instrumento de trabalho também, né, David Martins? Conta pra gente mais sobre essa história e vai conversar com a vítima também, David. Vai, David, é com você, meu irmão. Paulo Neto, é com essa moto que esse cidadão sustenta a família. É com essa moto que ele consegue o pão de cada dia. Eu quero, antes de terminar o Correio Verdade de hoje, receber a notícia de que essa moto foi encontrada. É uma moto Honda CG 150 Start preta, a placa NQK 5J91. NQK 5J91. Essa é a placa do padrão novo do Mercosul. Quero, antes de terminar o programa, receber a notícia de que essa moto foi localizada. Tá aqui o trabalhador, tá aqui o Alex. Tá aqui com lágrimas nos olhos, porque tá pensando assim, agora, o que é que eu vou fazer pra pagar minha feira, pra pagar minhas coisas, né, Alex? Momento desesperado ontem, né? Me conta como tudo aconteceu. Eu fiz a última corrida do José Américo pra o bairro do Puiá, de 13h25. Aí finalizei a corrida e, como faço diariamente, desliguei o aplicativo e vim. Sempre que eu chego naquela ladeira, eu ligo pra minha esposa, pra ela já abrir o portão, pra, do jeito que eu vim, eu entrar. Já temendo alguma coisa, né? Exatamente. Quando eu começo a descer a ladeira, que eu olho pro celular, que eu vou fazer a ligação, eu já me deparo com os três, na minha frente. Apontando uma arma, mandando eu parar, eu parei. Desci da moto, ainda ficaram tentando tirar meus pertences de mim e foi na hora que eles começaram a descer na moto, a ladeira. Corri atrás, pedindo, pelo amor de Deus, que ele não levasse minha moto, que era a moto de um trabalhador. Levo o celular, mas não levo a moto, também não escutaram. Eu tentei alcançar ele, mas não consegui. Caiu, né? Machucou a mão. Mostra aqui a mão, ó. Mostra aqui a mão, por favor, dele, Jurandir. Machucou a mão, correndo, né? O joelho foi. No vídeo não mostra, não, mas lá embaixo eu tropecei, caí. Ô Alex, o que passou na tua cabeça? Por que os bandidos apontaram uma arma pra você? E você ainda teve coragem de correr atrás dele. Não teve medo de levar um tiro, não, naquele momento? É tão rápido que, às vezes, a pessoa nem pensa nas coisas, né? A gente pensa mais na família, não ganha o pão da gente, que é o único meio que a gente tem que trazer pra dentro de casa. Mas, sempre colocando Deus na frente, né? Eu gostaria também de fazer um apelo a esses caras que levaram essa moto, que não tem um rancor nenhum contra eles. Só queria que eles abandonassem essa moto em qualquer canto aí, para que eu pudesse recuperar meu bem. Eu devia trabalhar, trazer o sustento pra dentro da minha família, né? Você me contou um detalhe interessante. No momento que estava acontecendo lá o assalto, o que estava com a arma ficou dizendo, dá uma facada nele, dá uma facada nele. Aí você imaginou que a arma fosse ter brinquedo, é isso? E conta como é que foi isso na tua cabeça? Quando ele começou a dizer... Um estava com uma pistola, aí ele botou na cintura. Aí ficou puxando uma ponchete de peito que eu ando. Ele ficou puxando. Aí olhou pro que estava puxando minha bag, tentando tirar minha bag nas minhas costas. E disse, fura ele, fura ele, fura ele. Aí eu deduzi que a arma era de brinquedo, porque se fosse uma arma de verdade, ele não ia mandar. Aí foi na hora que eu reagi. Eu tentei pegar eles, quando eu me abaixei, eu peguei uma pedra pra jogar. Foi quando eles começaram a descer correndo, ainda corri atrás. Agora, eles saem devagarzinho. Por quê? A moto apagou? Minha moto era com probleminha. Minha moto só tinha que colocar em neutro pra poder dar na parte de pegar. Aí ele não conseguiu botar na partida. Aí desceram no embalo, botaram pra pegar no trampo. Aí foi no tempo que foi. Eu estava muito pesado, estava de calça, de jaqueta. Estava com a bolsa nas costas, a bolsa no peito. Aí eu corri, corri, mas não alcancei não. Meu Deus! Embaixo ele subiu os três na moto, subiu pra cá, destino colinas. Meu Deus! É o relato, meu querido amigo que está em casa, amiga que está em casa, de um trabalhador, viu, que está agora assim, pedindo a Deus, todas as orientações e perguntando assim, e agora, o que é que eu faço pra fazer minha feira? Vamos torcer que essa moto vai aparecer ainda hoje. E a gente vai voltar aqui atualizando, dizendo que essa moto foi encontrada. Eu tenho fé, viu, Paulo Neto? Eu volto com você. Eu também, David. Eu também. Nesse momento, e eu não vou criticar o motoboy por ter tentado reagir, correr atrás da moto, dos bandidos, porque dá pra perceber que nesse momento o desespero foi maior que o medo. E é como ele disse, na hora a gente não pensa. Só quem vivenciou um momento como esse sabe o que esse cidadão passou. Infelizmente, algumas pessoas, marginais, bandidos, agem de má fé. E eles mesmos fazem o pedido no aplicativo. E quando você chega lá, na verdade, não tem nenhuma entrega a ser feita. Você é alvo da violência de grandes cidades. Daqui a pouco a gente volta conversando com o David Martins. Vai falar mais sobre esse assunto triste e lamentável, que me deixa muito mal. Eu sei que você que está me assistindo também, fica muito triste em ver que um trabalhador que utilizava a sua motocicleta para ganhar o pão de cada dia, passar por uma situação como essa não é fácil.